Fala família da Demais Sapatos, hoje nós vamos apresentar mais um modelinho novo que chegou no nosso galpão Então não pula esse vídeo por nada para você ficar por dentro da qualidade Viemos apresentar o tão queridinho e esperado, porque a Demais é querida em todas as partes A Demais Sapatos como sempre, novidade, eu sempre falo que a nossa novidade é sempre no começo do ano Só que esse ano está sendo diferenciado, no meio do ano ainda continua chegando o modelo novo e cor nova de calçado Esse aqui é o 1012, modelo Isaac, verniz vinho e eu quero apresentar para você o modelo dele Olha esse acabamento aqui preto, fazemos um toque diferente para que possa dar tanta mais variedade para você Que já consome o nosso calçado para revenda, principalmente você que está fazendo coleção e gosta de comprar para usar Fivelinha dele, excelente, né? São os mínimos detalhes que fazem a diferença Nada muda, gente, nada muda no quesito qualidade, ó Verniz preto lateral, vou até virar o sapato aqui, olha que coisa linda, vou virar bem devagar para você ver ele Vale enfatizar para quem já conhece o nosso produto, a qualidade está em todos os pontos do calçado Começando pelo verniz que é super brilhoso, né? Dá até para você se espelhar, se você olhar aí legal Você vê que ele espelha, né? Mostra a câmera filmando aí, ó Isso que é legal A demais é diferenciado em tudo Solado, vou apresentar aqui o solado dele, olha o solado dele de borracha, nada muda Solado, anti-derrapante, sola costurada, tá? Material borracha de verdade Eu até brinco, né? Que o calçado é mais fácil acabar aqui a parte de cima, que dura muito tempo também Do que acabar esse solado aqui Forro interno, gente, também com aquele qualidade top, né? Forro interno reforçado, né? Palmilha bem colada também, bem reforçada Vou mostrar aqui o acabamento de trás do calçado Olha aqui, ó como é que ele fica Preto e vernizado, os detalhes, mínimos detalhes, você vai fazendo a diferença, né? Do nosso calçado Gente, estou apresentando para vocês mais uma vez 1012, modelinho Isaac, preço campeão Como você pode ver aqui, nós estamos no nosso galpão central Reposição, é de janeiro a janeiro, a nossa fábrica não para, tá, gente? Nós estamos a todo vapor, nós não estamos brincando de vender calçado, tá? Aqui é diretamente da fábrica, nós temos produto, tem qualidade, variedade, agilidade na entrega E a nossa transportadora entrega na sua casa, na porta da sua loja, aonde você desejar Esse é um outro diferencial nosso E o preço para o frete, ó, é só cotando para você acreditar no que eu estou te falando Então vai ter um link aqui abaixo para você fazer uma cotação com um dos nossos vendedores Tá? Nós temos uma equipe muito grande aí para ajudar a diluir essa demanda, né? Gente, enfatizando para vocês, vou dar um spoiler em quesita tabela 10 pares por R$580,00, sai R$58,00 a unidade Como o senhor levando 20 calçados de verniz, que vale enfatizar Que você pode colocar a variedade na qual o vendedor te mostrar Mas tem vários modelos mesmo 20 pares por R$1.100,00, sai R$55,00 a unidade Você quer mais arrojado, quer vir mais forte Pô, já compro o seu produto, já conheço, já comprei, já vendi Agora eu quero retomar, vender Eu quero vir mais forte 50 pares por R$2.500,00 Só fazendo a conta de dividir muito rápida e básica Sai R$50,00 a unidade Eu pergunto para você Com tudo isso que eu estou te mostrando Vale a pena? Vai depender de você, irmão Clica nesse link aqui, ó Vem falar com a nossa equipe E tira todas as dúvidas lá Ele vai te mandar por escrito também O material exato, como é que ele é composto Como é que ele é feito Para que assim também você possa usar na sua divulgação O seu anúncio E dar mais credibilidade para o seu cliente É isso que nós pensamos Então a nossa foto é foto feita de profissional mesmo Com fundo branco, bem editada, legal Justamente para que você possa usar as nossas fotos Divulgar nas suas redes sociais, no seu status E assim fazer o seu trabalho aí E conseguir conquistar mais clientes E aí você automaticamente consegue comprar mais conosco Espero ter te ajudado Link aqui, ó Vale frisar, abaixo Aqui nesse canto aqui vai estar as nossas redes sociais Instagram Instagram, Facebook, TikTok, Youtube Nós estamos em todas as plataformas digitais Pesquisou lá no Google sobre as demais sapatos? Também estamos posicionados lá Justamente para que você possa entender Que realmente é uma empresa de procedência E estamos aí com aquele velho ditado Botando a cara para bater aí Mostrando a nossa cara Mostrando o nosso trabalho E nós estamos aí há mais de 10 anos Já atuando nesse mercado, né? Venho passando aí Por várias batalhas Várias lutas Mas o segredo é nunca desistir Estamos à sua disposição Vem para demais Várias atuando no Google sobre as demais sapatos 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 Várias atuando no Google sobre as demais sapatos